Oi gente, mais um vídeo. Um vídeo de maquiagem aí pra vocês, já começa passando minha base, vai ser tipo um get ready, porque eu tava indo viajar, então é bem rapidinho. Essa aí foi a base da Dior, que eu misturei com Duraline pra durar mais, ela fica bem oleosa na minha pele. Então assim, não é muito recomendado pra pele oleosa, eu diria. Mas eu gosto da cobertura dela, porque é bem uniforme, bem leve a base, você nem sente que tá de base. Aí eu passei pra hidratar meu lábio, um EOS, e comecei a maquiar com a Modern Renaissance da Anastasia Beverly Hills. Essa aí é a sombra Sierra, eu acho. Essa da beiradinha que eu mostrei. Agora, gente, com o pincel menorzinho, eu fico colocando uma sombra mais alaranjada. Lembrando que pra reproduzir, não precisa ser realmente as mesmas sombras, exatamente as mesmas sombras. É só pegar as cores parecidas aí, ou até outras, fazer uns outros tons, mas desse jeitinho aí. Com o pincel menor e com o outro limpo, você vai esfumando. A sombra mais clara aí, com o dedo mesmo, eu já vou passando. Eu prefiro passar com o dedo, que eu acho que traz mais pigmento. Volto aí com uma sombra escura da paleta também, a marrom que tem, com um pincel bem pequenininho pra esfumar. E vou esfumar. Aí eu corretivo já, gente. Tô acabando. É o meu preferido, é da Maybelline. O Age Rewind. Aí só passei um pozinho superficial pra receber o contorno em pó, porque se for direto na base, fica meio manchado. Então só pra receber aí em pó mesmo. E depois vou fazer o baking com o pó translúcido da Benay. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, agora o meu corretivo preferido Pra contornar a sobrancelha É o da Kat Von D Descobri inclusive no vídeo Que eu estava falando dos produtos Fazendo resenha Não para de usar ele Lembrando gente Que essa nem é a ordem certa De fazer as coisas não Mas como eu queria uma coisa mais rápida Eu não ia delimitar a sobrancelha Mas acabou que depois eu não consegui Ficar sem delimitar E eu fiz depois que eu fiz a sombra mesmo Geralmente eu faço antes da sombra Ah, o iluminador gente Sempre passo Amo iluminador Acho que dá uma dimensão muito boa no rosto Não pode faltar Aí gente Um truquezinho Eu vou pegar um pouco de Fix Plus da MAC Vou colocar no olho Pra receber o glitter E aí vai deixar todos os glitters Bem coladinhos aí Mas gente Isso só é bom pra tirar foto Porque depois de algumas horas Começa a craquelar o brilho no olho Um blushzinho Pra dar uma cor Esse aí é o da MAC Não tem muita diferença Esse é o batom Luisa O meu preferido Da Bruna Tavares No meio da boca Eu passei o Boca Nada Da Paiô Da Mariana Saad Só pra dar uma dimensão na boca Pra deixar mais bocuda Depois uns cílios Esse é do Patrick Scalco Amo Mink E um contorno melhor Nesse nariz Do Itupro Suzono Aí por cima Passei um gloss da Smashbox Ele é meio laranja Eu gostei da finalização É meio glossy Máscaras de cílios Máscaras de cílios Que não pode faltar Essa aí é da L'Oreal Chama Mangá É muito boa Mas já tá acabando também No canto interno do olho Passei um brilhinho E é isso né gente Só eu dei mais uma esfumada Embaixo Que eu achei que tava precisando E foi mal Eu não tenho os takes finais Então eu tive que pegar De um vídeo Que eu fiz no Stories Do Instagram Mas espero muito Que vocês tenham gostado Dê um like aí Subscribe to my channel And leave a comment Ficou confusa gente Terminei em inglês Beijo pra vocês Amém Tchau 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 Oh, never I can go.